Oi pessoal, eu sou a Cristina. Sia, Scheng. Scheng, vamos falar sobre dois tipos de fundos que são muito parecidos, mas também são diferentes? Oi, que confusão. Vamos lá. Falando do fundo referenciado e do fundo de índice, né? O que é assim comum? Ambos os fundos tentam replicar um índice de referência. E acho que é isso, por isso que causa essa confusão. Na verdade, fundo referenciado, ele é um fundo de renda fixa. Já o fundo de índice é um fundo de renda variável. Isso, né? Então o que é o fundo referenciado? É um fundo que tem, no mínimo, 95% da sua carteira de ativos tentando replicar um índice de referência, um benchmark. Poxa, pense em você. Qual é o benchmark que você conhece na área de renda fixa? Provavelmente você vai pensar, ah, taxa CDI, né? É exatamente isso. Então, muitos desses fundos referenciados, ele tem um sufixo lá no finalzinho. Você vai, ó, taxa, fundo referenciado, DI, certo? Exatamente, né, Chen? E uma particularidade desse tipo de fundo é que 80% do patrimônio dele tem que ser de títulos do governo. Puxa, isso. Você que é um investidor conservador, que não gosta de correr o risco de crédito, Esse é um tipo de fundo ótimo, porque pelo menos 80% vão estar investindo em títulos públicos, que não tem risco de crédito. Exatamente, né, Chen? E ainda para minimizar o risco, esse tipo de fundo, ele não permite a alvocagem. Você pode usar derivativos para fazer RED, proteção, mas só para isso. Ótimo, você, de novo, que não gosta de risco. Ainda tem essa aí, proteção, essa que usa derivativo, simplesmente para proteger sua rentabilidade conforme o indexador prometido. Mais uma característica que é bom para você. Isso, né? Agora, pensando um pouco como funcionam os fundos de índice, né? O fundo de índice, ele vai ter 95% do seu patrimônio na sua carteira, né? Composta de ativos de renda variável. Que vão tentar replicar a carteira com índice de referência. Poxa, aí pensa você de novo. Qual o índice de renda variável mais famoso aí? Ibovespa. Ibovespa. E o Ibovespa, ela tem uma característica muito especial. Ele tem uma carteira teórica que é divulgada pelo BMF, Ibovespa. Isso significa que o gestor desse fundo tem acesso às informações sobre as ações que compõem desse índice e também seus pesos que compõem desse índice. Assim fica mais fácil você copiar para montar o seu fundo, né? Exatamente, para replicar a rentabilidade. Só que aí tem um problema. Se você pensar justamente como você está replicando o índice de Bovespa, por ser renda variável, esse tipo de fundo, fundo de índice, já tem um risco superior ao fundo referenciado. Isso mesmo, né? Mas acho que dá para entender qual é a diferença do fundo de índice, que é renda variável, fundo referenciado, que é renda fixa, né? É isso aí. Então, se vocês gostaram, curta a gente aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.